Olá, pra quem não me conhece, sou a Marleide. Estou aqui pra dar uma dica agora, esse mês de junho. Mês de junho, o que você mais encontra aí nos mercados? Pra quem mora no interior, gente, milho, milho. E aí eu tô aqui pra fazer aquele mingau de milho. Quem de vocês já fez aquele mingau assim, caseirão, em casa de manhã cedo? Eu como agora, ó, 7 e 10 da manhã, fazendo um mingau, que esse vai ser o meu café da manhã. Aproveitou aqui com amo café também. E aí, ó, depois esse mingau de milho. E vou aproveitar e passar a dica pra vocês, se não conhecem. Gente, são duas xícaras de água filtradas, três colheres de sopa de leite em pó. Quem não tem leite em pó, ou já tem o leite em casa, não usa o leite em pó e usa duas xícaras de leite, tá? Ó, duas xícaras de leite. Esse aqui é pra duas xícaras de leite. Aí aqui eu tenho duas xícaras de milho. Essa é a medida da xícara, ó. Ó, é milho fresco, tá? Tirei da espiga. Você pode ralar, eu prefiro bater no liquidificador, que faz muito mais rápido. Duas colheres de chá de açúcar. Aqui é açúcar demerado. E agora, simplesmente, só bater. Vou bater. E depois levar no fogo, coisa muito rápida, viu? Bacana, hein? Marlete, precisa peneirar? Não. Você também... Ah, Marlete, eu não posso tomar leite. Você pode pôr leite de coco. Hum, aí fica mais saboroso ainda, gente. Isso aqui eu explico daqui a pouco pra que que é. Aqui eu tenho uma colher de passas. Isso aqui é opcional, tá? É que eu coloco passas em quase todos os migais. Aí, ó. Aqui agora eu vou levar pro fogo. Sem peneirar, tá? Os pedacinhos de milho e tudo. Até ferver. E aqui, ó. Eu já coloco as passas. Que é opcional. Mas fica uma delícia, viu? Você nem imagina o quanto. Daqui a pouco eu mostrei ele pronto já pra você. Gente, ó. Foi cerca de três minutinhos, ó. Já ferveu. Já tá pronto. Sim. É muito rápido. Tá vendo isso aqui? As passas, viu? Essas bolinhas aqui. Gente, você não sabe o perfume que tá isso aqui. Olha. O perfume que está isso aqui, ó. Ferveu. Tira do fogo. E aí, ó. Ó. Parece uma canjica, gente. Lá no norte o pessoal chama de canjica, viu? Eu chamo de mingau. Cada um chama do jeito que quiser. E você vai fazer essa dica especial aí hoje. Esse friozinho. Mês de julho é frio, né? Vamos dividir aqui pra Doda. Serve duas pessoas, viu? Aí, agora, eu tenho aqui. Marleide, o que eu coloco em cima? O ideal é canela. Nem eu, nem o Regi somos muito fãs de canela. Aí, eu tenho o quê aqui, ó? Ó o croque-croque que tá dando pra ouvir. Eu tenho um... É tipo uma massa folhada. Vamos dizer pra... Pra explicar. Mas aí, massa folhada. Tem lugar que não vai entender o que que é isso. Parece uma massa folhada. Casquinha de sorvete, tá? Quebradinha e colocada no forno. Pra ficar assim, queimadinha. Aí, você faz isso, ó. Menina, pensa numa coisa boa. Menino também que gosta de cozinhar. É um mingau especial, viu? Não é um qualquer mingau, não, viu? Olha isso. E agora, nós vamos comer lá fora. Que a mesa já está montada. Aqui, ó. E aí, gostaram dessa dica? Acharam fácil? E outra? Tem outras dicas aí da Marleide Monteiro. Você dá pra ver, viu? Clica aí embaixo e veja outros vídeos. Ainda hoje, eu vou fazer um bolo de milho. Olha aqui. Um bolo de milho que eu vou mostrar ele já pra você aqui, ó. Aqui vai ser nosso café. Ó. Vou fazer esse bolo de milho. Olha isso aqui, gente. Tá dando pra ver? Ó. Aproveita e vai ser o próximo vídeo. Beijo. Beijo e bora que agora eu vou tomar o café. Aproveita e se inscreve no canal. Se gostou, põe o dedinho. Se não gostou, ó. E aí, ação. E aí, ó.